Música Acontece nos dias 18 e 19 na Fecomércio em São Paulo a ecotransporte logística que dentre muitos temas relacionados ao meio ambiente vai falar também sobre a aplicação da lei ambiental. Nós vamos conversar agora com o presidente da NTC Logística, Flávio Bernat, e também com o Juan Pablo de Vera, que é o presidente da Reed Alcântara. Obrigado por participarem hoje aqui para esses esclarecimentos para a gente. Eu quero começar perguntando ao Juan Pablo então, a Reed Alcântara hoje, o que é, o que faz exatamente, como é que se compõem as atividades da Reed Alcântara, Juan Pablo? A nossa empresa surgiu como a junção de duas grandes empresas, a Reed Exhibitions, que é a maior promotora de feiras do mundo, presente em 34 países, organiza cada ano aproximadamente 430 feiras de negócios em 52 setores da economia. E desde o ano 2007, ela se juntou a Alcântara Machado, que é a pioneira na realização de feiras aqui no Brasil, organizadora das chás tradicionais, salão do automóvel e várias das feiras que vem acontecendo com muito sucesso. Entre elas, a muito bem conhecida por todos, a FENATRAN, que com tanto sucesso organizamos junto à NTC. E agora surgiu mais essa parceria. Este é um evento que já acontece fora do Brasil, mas aqui é a primeira edição. E a NTC Logística, então, já nessa primeira edição, teve essa iniciativa, juntamente com vocês, de também mostrar ao setor, da forma como é a responsabilidade da entidade, as questões ambientais que são vivenciadas no dia a dia. Como vai ser a feira? A exibição, a exposição, a conferência? Como é que vai ser constituída? A rede já organiza, como você bem colocou, organizou recentemente, em março, em Paris, a primeira edição da Eco, Transporte e Logística, com muito sucesso, para a comunidade europeia. Hoje, na Europa, o assunto sustentabilidade já é um assunto muito bem regulado e com muita presença no dia a dia, não só do cidadão, também das empresas. E a NTC foi o pioneiro que nos falou, olha, nós queremos trazer esse tipo de inovação aqui no Brasil, nós estamos preocupados com essa realidade e queremos trazer essa realidade para o nosso setor. Então, uns meses, umas semanas, logo após o que aconteceu em Paris, estaremos apresentando pela primeira vez no Brasil o mesmo conteúdo desse seminário internacional que estará acontecendo aqui em São Paulo. E ficamos muito orgulhosos de receber o apoio da NTC e o compromisso de todo o setor para fazer essa primeira edição, que seja uma das primeiras de tantas que terão muito sucesso aqui no Brasil. Com certeza, olha, serão apresentadas aqui as tendências, tecnologias, soluções, modelos internacionais também e a NTC e Logística, como atua, não é? Fortemente para manter sempre a informação e mudar também um pouquinho dessa cultura, o cenário em relação ao transporte, presidente. Agora a gente vai ter em 2012 já o Euro 5, nós teremos os nossos veículos já obrigatoriamente saindo de fábrica, atendendo a essas especificações. Então, neste momento, quando acontece um evento como esse, qual é a atitude da NTC, qual foi a intenção maior da NTC em relação a esse evento? O papel da NTC é exatamente esse, é subsidiar o setor de todas as informações e ser realmente a mola prepulsora, aquela entidade que vai alertar e dizer para o setor, realmente dar o balizamento para o setor daquilo que está acontecendo no mundo e como o empresário do setor de transporte tem que se preocupar com relação a vários assuntos. Dentre eles, a questão ambiental é fundamental. Hoje a questão ambiental, como bem disse o Juan Pablo, eu tenho tido a oportunidade de participar de alguns eventos internacionais da Iru, participei em novembro em Genebra da Assembleia Geral, agora recentemente, há duas semanas atrás em Buenos Aires, e os temas discutidos pelo setor são exatamente as questões ambientais. Então, é fundamental que o setor comece a se familiarizar com essa questão. Quer dizer, nós temos aí, como você bem disse, a entrada do Euro 5 agora a partir de 2012, temos questões a serem resolvidas, principalmente com a questão da nossa frota, que é uma frota com idade média de 19 anos e meio, quer dizer, esses eventos poderão ser de grande valia para alerta às nossas autoridades, para que nós possamos nos mexer e andarmos mais rápido com soluções para a questão ambiental. E além da renovação da frota, que já é um assunto que vem sendo discutido no setor, a NTC tem também uma abordagem em relação à reciclagem. Nós entendemos que, ao você fazer qualquer projeto de renovação de frota, é fundamental que você faça reciclagem de frotas muito antigas, porque senão você simplesmente está colocando mais veículos no mercado e deixando de tirar veículos muito antigos de circulação. Então, para que você possa, tratando das questões ambientais, isso na questão de emissão, emissão de gases, você precisa tirar veículos com mais de 30 anos, podemos iniciar, por exemplo, o projeto que nós falamos é começando a tirar com veículos de 30 anos ou mais de circulação, mesmo porque a indústria automobilística jamais daria conta de atendimento de uma retirada muito grande. Se você começa a tirar 50 mil veículos por ano, somente daqui a mais ou menos uns 15 anos, nós teríamos uma frota com idade média em torno de 10 ou 12 anos. Até pelas nossas necessidades de novos veículos entrando, pelo crescimento do país há necessidade de aumento de frota, então isso é uma coisa que precisa ser muito bem planejada e muito bem trabalhada. O que se necessita mesmo é de uma condição para se fazer essa renovação, quer dizer, criar uma condição para isso, né? Porque não é desconhecido de ninguém o tema. Não, as condições, inclusive, são até econômicas, e o setor tem apoiado, por exemplo, um projeto que deve estar saindo a sua regulamentação agora nos próximos dias, que é a questão do término da carta frete. Quer dizer, esse é um mecanismo, por exemplo, que vai facilitar, porque até o governo tem criado algumas linhas de crédito para que o caminhoneiro possa fazer a sua renovação, mas ele tem esbarrado quando ele se obriga a apresentar a sua renda, o que o setor está lhe rendendo. Essa carta frete, lamentavelmente, é um mecanismo onde há uma burla muito grande de pagamento de impostos, ou seja, há uma sonegação clara nisso. À medida que você cria mecanismos de controle de pagamento desses fretes, através de sistema bancário e tudo, você pode melhorar a condição do caminhoneiro de fazer a sua comprovação de renda e ter acesso a estes programas de financiamento que o governo tem disponibilizado. Quer dizer, então, tudo isso está ligado. Esse mecanismo todo tem que funcionar junto, né? Então, é a questão da conscientização, por isso que esse evento, como eu disse, é muito importante para que nós possamos trazer a público a necessidade da consciência, até das nossas autoridades, de tratar essa questão com mais rigor do que ela vem sendo tratada. João Pablo, para atender esse objetivo todo, então, o evento é concebido dessa forma. Tem a conferência, palestras, pessoas especializadas, né, com os conceitos a transmitir e também uma exposição, da qual fazem parte também empresas do setor. Exatamente. Fruto do resultado do trabalho que estamos fazendo já nessa 18ª edição do que será este ano, a FENATRAN, mais de 36 anos de sucesso junto com a NTC, o destaque desse novo evento é justamente poder trazer todas essas soluções, tecnologias, ferramentas para que o setor consiga apresentar para seu cliente uma série de oportunidades para ir melhorando todo o seu conceito de sustentabilidade, não só no processo produtivo, sino agora complementando-lo também com o processo de transporte e logística. Correto. Quero deixar de público o agradecimento ao João Pablo, que é o presidente da Rídio Alcântara aqui no Brasil, por esta parceria e com certeza teremos esse sucesso e muitos outros, não é mesmo, João Pablo? É isso mesmo. Obrigado, Flávio. E estamos aqui para apoiar o trabalho de vocês, sabemos quanto seus associados respeitam o trabalho que essa diretoria está fazendo e sem dúvida teremos mais coisas para fazer junto, verdade? Se Deus quiser. Com certeza. Bom, em maio já temos a Ecotransporte Logística, temos FENATRAN esse ano também, não é? Parabéns pela iniciativa mais uma vez, com certeza será um sucesso. Obrigada, João Pablo, obrigada, presidente Flávio Benatti. Agradecemos. Reforçando então, participe, as informações estão no site da NTC Logística, Dias 18 e 19 de maio, na Fecomércio, em São Paulo, Ecotransporte e Logística. Queremos ver você lá.